Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Hoje, 4 de outubro, dia consagrado à memória de Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Francisco que de tão grande não cabe nas fronteiras do cristianismo. Francisco que, tão grande, extrapola as fronteiras institucionais, denominacionais, mesmo as fronteiras do credo cristão. Ele que é tido, reconhecido como um grande homem, uma grande personalidade, uma grande alma, nas diversas tradições a quem as pessoas conhecem Francisco. Francisco que é sinal de paz. É um mundo marcado pela intolerância, pelo ódio. Alguém que, num tempo em que uma classe começava a se destacar, a tomar consciência de si e se empoderar, como a gente diria hoje, dentro dos muros protegidos do burgo, uma classe de comerciantes em que começava a juntar o capital, o dinheiro, e começava a circular pela Europa, a consolidação de uma instituição. Francisco se apresenta simples, despojado, pobre com os pobres, sábio, a aprender com a natureza, com as coisas simples, o sentido profundo do evangelho. Para quem ainda não me conhece, eu sou o reverendo Eduardo Henrique, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui, na Diocese Sul-Ocidental, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje, aos domingos, a gente comenta, a gente faz uma meditação em torno do evangelho. Mas hoje, de forma especial, eu gostaria de uma pausa, de um momento. Eu gostaria de falar de Francisco, daquele santo que inspirou o canal Paz e Bem, que fez com que um homem de sensibilidade, como Mauro Lopes, diante da emergência dos totalitarismos, dos fundamentalismos, do ódio declarado, expresso, da emergência do fascismo, ele pensasse em um espaço de paz e bem. Não muito distante do Mauro, Papa Francisco, em sua encíclica, chamou também a atenção sobre a questão desse tempo em que a gente está passando, desse tempo tão tumultuado, atordoado e dedicou o seu nome ao primeiro verso de um canto escrito por Francisco Laudato si, louvado sejas, meu bom senhor. E é dentro disso, e é por homens, como Mauro, como Papa Francisco, que Francisco de Assis continua apaixonando, inspirando, movendo. As vezes, para algumas pessoas que não são cristãs, eu acho até para algumas pessoas que são, quando se fala em Jesus, as pessoas dizem, ah, mas ele é o filho de Deus, não é? É comum a gente escutar isso. Ele foi muito bom porque ele era o filho de Deus, então, em certo sentido, sei que teologicamente as questões são mais complexas. Mas eu entendo quando as pessoas dizem isso, sabe? As pessoas dizem assim, é, mas me mostre alguém que como nós soube encarnar essa mensagem do Evangelho. E aí, dentro de tantos santos e santas, dessa inumerável nuvem de testemunhas, Francisco se apresenta simples, pacífico, e nos diz, e nos apresenta alguém que soube ser crístico. e soube como um de nós encarnar essa mensagem. Dentro das fragilidades e condicionamentos do seu tempo, sim, porque Deus e o Espírito Santo não violam, não violam, né, as almas. Toda manifestação do Espírito, ela é circunscrita à história. Francisco não foi diferente. Mas, ele é, acima de tudo, alguém que, dentro da própria história, incomoda. Porque ele é como que um profeta do cristianismo. Foi alguém que apontou para o seu tempo, e hoje nos aponta, os desafios desse tempo. Eu poderia aqui falar do Francisco Padroeiro da Ecologia, do Cântico das Criaturas. Eu poderia falar do Francisco, da oração de São Francisco, do Senhor faze-me instrumento de vossa paz. – e onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, e onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Eu poderia falar desse Francisco e dessa mensagem do Francisco. Eu poderia falar do Francisco ecumênico. Francisco que foi sempre um sinal de unidade diante do tempo dividido entre as diversas denominações cristãs. Sim. Eu poderia falar de muitos Franciscos. O Francisco dos pobres. Um rosto do mundo. Perdido de amor. É negro, operário. É índio, é latino. Pobre, mulher. Lavrador e menor. Eu poderia falar desse Francisco. Mas hoje eu gostaria de falar do meu Francisco. Eu gostaria de falar do Francisco da minha infância. Do Francisco da Arca de Noé. Do Vinícius de Moraes. Do Lavai São Francisco pelos caminhos de pés descalços, tão pobrezinho. Do Francisco que me constituiu. Do Francisco que me ajudou dentro da minha caminhada a me descobrir. Porque se dentro dos vários momentos da minha caminhada, tantas vezes eu duvidei e ainda duvido. Tantas vezes eu questionei e ainda questiono, graças a Deus. Diante dessa trajetória toda, esse Francisco poético dos poetas me encanta. Esse Francisco, meu, Francisco da minha infância. Francisco, não dos franciscanos, que eu aprendi a amar depois. Mas o Francisco, simples. Francisco que me acompanhava nos passos ao colégio. Francisco que me, nos momentos mais difíceis, me tomou pela mão e se fez companheiro de jornada. Esse Francisco que apaixonou a tantos e muita gente ao longo da história. O Francisco da ordem quarta, não Francisco da ordem primeira, dos frades, nem da ordem segunda, das filhas de Clara. Não Francisco da ordem terceira, dos leigos devotados ao carisma franciscano. Mas Francisco, nos que admiram ao longe. Do Francisco tão meu, do Francisco tão necessário hoje em dia. Francisco transdenominacional, Francisco que vai além dos quadrados do cristianismo. Um Francisco que nos deixa sonhar. O Francisco que inspira o Papa de Roma. Francisco também. Francisco que nós precisamos revisitar sempre. E precisamos, mais do que nunca, ter ele diante de nós. Porque ele sim soube encarnar bem a mensagem da boa nova. E por isso foi tão explosiva no seu tempo. E por isso apaixonou homens e mulheres ao longo da história. E fez com que esse franciscanismo popular, tão nosso, tão brasileiro, se constituísse em festas, em alegria. Porque, como bem observou Gilberto Freire, Francisco trouxe para, através dos franciscanos no Brasil, uma espiritualidade muito encarnada em nosso cotidiano. As festas franciscanas são festas de piedade popular, de gente simples, de balão, de fogueira. Que a gente, nesse tempo em que a gente anda tão triste com o país, com o povo brasileiro, diante de tanto ódio, de tanta intolerância, de tanta treva. Que a oração de São Francisco seja, para nós, um sinal de esperança. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. É esse, Francisco, que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Esse, Francisco, que eu gostaria de deixar para vocês. Esse, Francisco, que nos ajuda a sermos melhores. A sermos mais vivos na nossa trajetória. Independente da sua religião. Ou mesmo que você não tenha religião nenhuma. Mesmo que você não creia. Francisco vibra. Porque lhe dá testemunho. Francisco é tão doidinho de Deus, não é? Que vai ao sultão em busca de respostas. Quem sabe ele fosse em busca de um cessar-fogo? Um sinal de paz? Talvez ele quisesse que o sultão, mais do que se converteu ao cristianismo, coisa pouca, não é? Descobrisse a verdadeira alegria. Porque, como nos fala a poesia da perfeita alegria de Francisco, com Frei Leão, caminhando na neve, na noite, em que eles conversam sobre a perfeita alegria, eles dizem, nem que eu converta todas as pessoas, nem que eu alimente todos os pobres, nem que eu faça a justiça resplandecer sobre a terra, isso não é a perfeita alegria. E aí o Frei Leão pergunta, e qual é, Francisco, a perfeita alegria? E aí ele diz, é você chegar na neve, na noite, no escuro e no frio, e bater a porta do convento. E o irmão lá dentro diz ser, quem é que bate? Francisco? E teu irmão Leão? Quem é que vai bater essa hora? Vão pra fora. Vão embora. E eles, tomarem essa palavra, que é um insulto, que é um absurdo, de uma forma distanciada. E dizer, é, porque, em certo sentido, isso, em certo sentido, à medida em que a gente é colocado pra fora, e não tem lugar, enquanto não tem lugar, a gente como que atualiza no nosso coração os mistérios da encarnação do Cristo. Porque também, em Belém, não teve lugar na hospedaria. essa é a perfeita alegria. Essa é a perfeita alegria. É a coisa mais incrível que essa coisa não nos incomode. que isso não nos comorra, pelo contrário, a gente acolha, como um sinal vivo das contradições desse mundo. convento, que não recebe seu pai Francisco e Freire. E Freire. Mas, é dentro dessa perspectiva que a gente precisa reencontrar Francisco. É dentro dessa perspectiva suave, tranquila. é dentro dessa amorosidade que Francisco se torna tão importante pra um tempo presente. E, diante desse pandemônio, dessa pandemia, a gente possa descobrir em Francisco o sinal vivo do Evangelho, da boa nova do Cristo. O Cristo que inspirou Francisco e que disse vai e ergue a minha igreja. E que mais do que templos físicos, mais do que catedrais como as que estavam sendo erguidas no seu tempo, mais do que construções humanas, a gente construa. algo divino em nós. Essa serena paz, essa perfeita alegria que nos leva a construir pontes onde tem muros, onde a gente possa, na verdade, se reencontrar e se reconhecer como gente de novo. que a gente possa ser curado e curada das doenças espirituais, que a gente seja curado dessa capacidade de desenvolver ódio e viver esse ódio. A gente cada dia desenvolve mais indignação. Que a gente tenha sempre diante de nós o inconformismo, a rebeldia, mas não o ódio. que a gente possa exercitar isso todo dia. Porque nisso sim, nisso sim, está a perfeita alegria. Então, nesse dia de São Francisco, a gente possa celebrar todos os Franciscos. Padreiro da Ecologia, Francisco dos Pobres, Francisco dos Jovens, Francisco das do Diálogo Interreligioso, Francisco de tanta gente, de tantos povos, de Assis e do Mundo, da encíclica Laudato Si. Francisco do Pais do Bem. de Mauro Lopes, Carla Pavão e todos nós. Que hoje seja verdadeiramente um domingo mais do que nenhum outro abençoado. Que a gente possa verdadeiramente se reencontrar na vida, no testemunho da encarnação do Evangelho. de Cristo na vida de um cara chamado Francisco. Que nós tenhamos coragem e força de seguirmos e erguermos não templos físicos, nem mesmo institucionais. mas que a gente possa no coraçãozinho da gente construir um espaçozinho para acolher o presépio de Francisco. que ele também nos ofertou e que essa tradição do presépio tão cara a nós, né? A nós possa ser um sinal de um Natal permanente em nosso coração. passamos cinco minutinhos de meditação. a nós. Tchau. 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 Amém. Paz e bem, gente. Paz e bem. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe nas redes sociais, isso ajuda a divulgar o canal Paz e Bem. Se você tiver condições, também, aí na descrição do vídeo, tem como você fazer sua assinatura solitária. Dessa maneira também nos ajudar. E quem já é assinante, nossa gratidão. Obrigado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que mais do que nunca, lembremos da oração de São Francisco. Oremos. Senhor, faze-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é se doando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Mais tarde, hoje, dia de domingo, às 21 horas, ao físio. Às 21 horas, tá? Todos e todas convidados. Paz e bem, gente. Que Deus nos abençoe e uma semana maravilhosa para nós. Paz e bem. Tchau.